Fala Griselda Medonha, Crítica Gratuita no ar, Marcos voltando para de fato começar o especial dessa semana Rock'n'Roll, vamos comemorar o Rock'n'Roll aqui no Crítica Gratuita, já começamos lá no Instagram, então te convido a conhecer nossas redes sociais e o Instagram está bombando, cheio de coisas, o Anísio está alimentando aquilo lá de uma maneira incrível e aqui no Crítica vamos apresentar alguns vídeos, hoje começando com a nova geração do Rock'n'Roll, não adianta cara, tipo pode ser saudosista, tem que respeitar, tem que entender as origens do Rock'n'Roll, vai ter lá Chuck Berry, o Elvis Presley fez muita coisa pro Rock'n'Roll, aí a gente já dá um salto ali, vai pro Beatles, Rolling Stones, David Bowie, Led Zeppelin, enfim. Mas cara, as coisas continuam, velho, e o Rock ele foi se adaptando, começou lá com uma coisa de rebeldia, teve seus tempos auros de muita rebeldia, quebrando paradigmas e estruturas, repensando coisas, enfim. Chegou o momento de ser apenas uma coisa de moda, ditava moda, veja só. Teve um tempo um tanto quanto quase que silenciado ali, década de 90, anos 2000 principalmente, se perdeu muito, praticamente fazer Rock'n'Roll era quase que ser o diferentão, porque quase ninguém mais tava ouvindo, veja só. Algumas pessoas vão ficar revoltadas, porque aí vai ter a citação de bandas indie Rocks, que estouraram, Strokes, The Jets... Várias outras bandas foram surgindo, era razoavelmente fácil tu montar uma banda com a galera, o instrumento principal, a guitarra, tava cada vez mais caindo em desuso, a galera tava procurando outras formas de fazer música, principalmente músicas de um homem só, tu podia comprar ali um simulador, um emulador, uma bateria eletrônica, ou até mesmo, como eu faço, um programa de computador, faz todos os instrumentos e cria a tua própria música. E de uns 10 anos pra cá, a coisa realmente deu uma descambada, infelizmente. Algumas grandes fabricantes de instrumentos musicais acabaram por falir, declarando falência por conta da queda do gênero, da sua popularidade, ao passo que algumas bandas acabaram por se dissolver, criando outros projetos. Os próprios irmãos Gellinger, que poderiam ser ali vistos como uma salvação do movimento do rock por alguns, se separaram, criaram outras bandas, seguem fazendo declarações polêmicas, criando suas próprias tretas, vai e não volta, enfim. Mas, cara, eu acho que de alguns anos pra cá, começaram a surgir novas bandas, novos movimentos, algumas emulam até demais alguns artistas que são nitidamente as suas influências, gerando muita discussão, e eu não vou começar por ela, vou citar outra banda, mas quem tá ligado já sabe que eu vou acabar citando a tal banda, que por muito ser considerado um cover mal feito de um grande nome da música aí, do hard rock setentista, oitentista, enfim. Mas fato é, cara, que é muito difícil tu criar uma banda do zero, com uma influência do zero, criar todo um movimento num mundo tão globalizado como nós temos hoje, velho. Tipo, direto eu tô ouvindo bandas que eu nem sei pronunciar a cidade de onde é que eles saíram, graças a Spotify, Deezer e outros serviços de streaming que possibilitam aí que tu possa conhecer bandas do mundo todo. Mas tem bandas que acabam se destacando, fazem boas referências, e as referências que ainda tocam, como é o caso do The Struts, que é uma versão muito modernosa aí do Rolling Stones, chamam a atenção dos caras que ainda estão ativos e eles acabam indo abrir o show ali, imagina que honra. Putz, criei uma banda me inspirando lá no Mick Jagger, coisa e tal, eu vou abrir um show pro cara. Isso é inacreditável, tá ligado? E o The Struts é uma fusão aí de Rolling Stones, The Kinks, Oasis também, eles tem uma atitude muito glam rock, até o vídeo dos caras é muito rockstar, os caras tomando Jack Daniels, indo pra fazer um show, um monte de mulher lá, pagando pau pros caras. Eles revivem um pouco aquela vibe das antigas, do rock and roll, o cara não necessariamente precisa ser muito gatão pra fazer sucesso, mas as suas letras falam de suas conquistas nas baladas e coisas do tipo. É um sonzinho bem legal, eu ouvi bastante essa semana pra poder trazer aqui pra vocês. Eu sou uma das poucas pessoas, eu vou ser ultramente julgado, acredito, que prefiro Rolling Stones a Beatles e o The Struts consegue trazer essa vibe de Rolling Stones. Vai ser um novo Rolling Stones? Acho improvável. Eu acho que vai ser muito improvável qualquer uma dessas bandas que eu vou citar aqui conseguir superar sua fonte de influência ou ser tão importante para o rock and roll como as bandas das antigas foram. Eu acho que é um outro momento, são outros tipos de fãs que tu tem hoje em dia, mas são bandas que podem ajudar o rock and roll a não morrer, cara. Porque por diversas vezes se perguntam se o rock morreu, o rock acabou, não tem mais atitude, coisa e tal. Vamos lá então para Greta Van Fleet, considerada a banda cover de Led Zeppelin. Cara, eu vou ser muito sincero assim, eu não quero ser o advogado do diabo de quem odeia a banda ou de quem gosta e não entende porque tem pessoas que odeiam. Eu vou trazer aqui a minha versão do que eu acho. Greta Van Fleet é uma banda produzida, chegou um produtor e falou, cara, tu canta parecido com Robert Plant, vamos fazer uma banda. achou uns caras com visual lá setentista, bota um brinco de pena num, uma calça boca de sino no outro. E é fato, velho, tipo assim, soa muito parecido com Led Zeppelin, mas não tem alma, tá ligado? É comercial, é uma banda feita para tocar daquele jeito, é uma banda feita para quem é saudosista, é uma banda feita para quem quer ser muito pseudo cult, que gosta daquela época de música e não tem nada de errado com isso. A galera quer crucificar quem gosta de Greta Van Fleet. Cara, talvez o cara tenha ouvido Led Zeppelin e não tenha tocado ele como Greta Van Fleet toca. É uma gurizada nova, tem esse visual, o show deles ao vivo não é das piores experiências que tu vai ter na tua vida, muito pelo contrário. Eu acho que é legal, pelo menos, eles se inspirarem numa banda boa. Seria terrível se eles fossem se inspirar numa banda ruim, de cunho muito duvidoso e replicassem uma música que a gente não precisa ouvir. Vai que eles fossem ser tamojo ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Ele não precisa disso. Então eu acho que é legal, eu acho que é uma boa porta de entrada quem tá lá numa playlist aleatória, escuta Greta Van Fleet, vai estudar a banda e depois acaba caindo Led Zeppelin? Cara, já foi uma ponte ali, já teve a sua serventia. Ou seja, é uma música razoavelmente sem alma? Eu concordo, eu acho que é muito produzido. Eu acho que tipo, faça o solo desta maneira para emular Led Zeppelin, coisa e tal, o volume 2, que seja. Mas eu não vejo de todo mal, velho, foi o que eu acabei de falar. Prefiro uma banda que me leve a entender a outra banda que foi influência para eles do que uma banda que emula um som horrível, que tipo assim, putz, foi uma perda de tempo baixar esse álbum, ouvir, procurar no Spotify. Próxima banda, The Regrets, banda liderada e em 75% da formação composta por meninas. Música sobre empoderamento, feminismo, críticas sociais, críticas políticas. Cara, é muito gostosinho o som dessas meninas lá de Los Angeles. Elas fazem um punk rock ou também considerado pop garage, que é aquele pop um pouco mais sujo, tem a guitarrinha ali, tem uma bateria. É um som orgânico, não tem tanta produção ali em cima, não tem tanta maquiagem no som das meninas. Mas é um som muito gostoso de ouvir, ela tem uma voz muito boa, as letras são legais. Tem uma letra, inclusive, que eu acho muito bacana, que ela te incentiva, assim, pula, que eu te seguro, né? Tipo, tenha coragem de viver a sua vida que eu vou estar lá para te ajudar. Eu acho que é gostoso esse tipo de som, porque foge da zona comum de ficar falando que tu foi para balada e pegou 100 pessoas, ou que eu saí na sexta-feira e já te dei meu telefone, sabe? Tipo assim, aquelas letras rasas que vão de nada a lugar algum. Essa te leva a pensar um pouco sobre confiança, ter confiança em ti mesma. É uma banda que ela é feminista, ela é empoderadora, mas ela agrega, assim, ela te faz pensar além da caixinha. Eu acho que é gostoso de ouvir, vale muito a pena. Salvo engano, todos os álbuns estão disponíveis no Spotify desta banda. Eu fiz, como eu fiz lá com o Static X e vou fazer a partir de agora, infelizmente tem que ser assim. Todas as reviews que eu fizer de bandas, eu vou criar uma playlist, fica lá por um mês ou dois lá no Spotify, vocês podem conferir. E essa banda aqui está na playlist Crítica Gratuita Apresenta New Rock, beleza? E a última banda que eu vou sugerir agora é muito mais conversando comigo, veja só. Lembrando que este vídeo é só para bandas gringas, quarta-feira sai o vídeo só com as bandas nacionais, beleza? Vexes, e é legal porque eu estou falando de uma outra divisão do Rock'n'Roll. Não é Rock'n'Roll propriamente dito, com solos e tu vê que o cara está tocando com uma Stratocaster da Fender ou com uma Les Paul da Gibson. Eu estou falando de uma banda que nitidamente nasceu da influência de Deftones dos últimos dez anos. Ou seja, é uma banda que já nasce dentro de um movimento que estava para perto de morrer, que era New Metal ou Alternative Metal. E não tenho vergonha disso. E é muito legal ter essa coisa de se assumir parte de um movimento que é tão espizinhado pela imprensa, pela crítica especializada, e faz um som muito próprio. Eu acho que ao contrário do que acontece com Greta Van Fleet, Vexes, que ainda é uma banda muito desconhecida, é assustador ver que eles têm pouquíssimos inscritos no canal deles no YouTube. Inclusive sempre que eu comento alguma coisa no Instagram dos caras eles vão lá e curtem e até às vezes me respondem. Tipo, quando é que vocês vêm para o Brasil? Pô, a gente quer ir e tal, a influência, a sepultura e tal. Fico tipo, cara, tem banda aí que tu comenta duzentas vezes e os caras nem olham, nem dão uma curtida pelo menos. E eles são mega atenciosos. É uma banda muito gostosa de se ouvir, claro, se tu tem essa influência de Deftones como eu tenho. Eu amo Deftones. Facilmente tá no meu top três bandas da minha vida, assim. E Vexes teve um bom começo, é um bom primeiro álbum. Tem apenas uma música que eu não gosto, que foi ali uma tentativa de fazer um rap metal muito forçado, mas as outras letras são muito questionadoras, conversam com essa vibe de Deftones, de serem letras muito pessoais, de como que tu se encaixa, que parte do mundo que tu faz parte, aonde que tu tá e pra onde que tu vai. É muito bom o som, é muito bem produzido e eles já estão trabalhando no seu segundo álbum. Não sei como ficou a questão da pandemia, mas acredito que sai ainda em 2020, bem no finalzinho do ano ou começo de 2021. É uma banda que eu torço muito pra que venha pro Brasil, pra quem sabe aí levar o crítica e entrevistar os caras. Vai que cola, vai que é possível, não sei. Vamos tentar, vamos correr atrás pra fazer acontecer. Essas foram as minhas sugestões, cara. Elas não são nada usuais. Eu não trouxe, tirando Greta Van Fleet, que eu acho que 80% das pessoas conhecem, pelas pessoas que odeiam e xingam a banda, as outras eu acho que ainda estão muito fora do radar e é isso que eu queria com esse vídeo. Mostrar que tem um movimento de novas bandas de rock'n'roll, tirando Vexas, que é uma banda que trabalha um subgênero bem específico, as outras conversam com diversas bandas, diversas influências e são muito acessíveis de se ouvir. Eu não trouxe nenhuma banda de metal extremo ou de jazz rock ou de j-rock, por exemplo, que tu vai botar pra ouvir e não vai entender absolutamente nada. The Struths, como eu falei, é muito Rolling Stones, muito The Kinks, é muito empolgante de ouvir. É uma banda que facilmente eu colocaria pra ouvir indo pra uma balada, por exemplo, pra dar aquela animada e tomar homens e ficar legalzão. O The Regrets, como eu falei, é uma banda que tem umas letras muito gostosas, é muito legal e a voz da vocalista é muito boa, ela sabe acertar o timbre, não é agressiva em nenhum momento. Então são bandas que são legais de se ouvir pra galera, ouve de galera, quando for possível reunir a galerinha. Vamos manter o distanciamento social, ainda é necessário. Lembrando aí, estamos nessa bendita ou maldita pandemia, vamos respeitar o distanciamento social. Mas quando for possível vai fazer uma festinha, procura a nossa playlist, tem lá as músicas, elas estão bem equilibradinhas. Eu não exagerei botando várias de cada artista, mas eu botei outros artistas que eu não citei aqui, mas que se encaixariam facilmente nessa vibe de ser uma nova proposta de rock'n'roll, mas que tu vê que tem a influência de grandes bandas. Beatles, Rolling Stones, David Bowie, o próprio Led Zeppelin com o Greta Van Fleet. Não me odeiem, não odeiem quem gosta da banda, não odeiem a banda. Cara, tem tanta coisa pra eu odiar, deixa a banda de lado, não gosta, não ouve, é tão simples. E a pessoa que ouve, eu tenho quase certeza, se ouviu Greta Van Fleet, vai acabar indo na fonte que é o Led Zeppelin. Então, como eu já disse, é uma ponte pra algo melhor. Beleza? Deixa nos comentários se tu já conheceu alguma dessas bandas, se tu não conheceu, foi ouvir, gostou, deixa aí e procura a nossa playlist lá. Tô entupindo o Spotify, daqui a pouco eu vou ser expulso daquilo lá, de tanta playlist que eu tô inventando. Mas é aí pra agregar vocês, infelizmente não dá mais pra botar música aqui nos vídeos, se não dá problema levar um strike por um motivo tão pequeno, não vale a pena. Beleza? A gente se vê então na quarta-feira com as bandas nacionais e vai ter surpresa, vai ter coisa bem legal. Tem coisa que eu tenho certeza que tu nunca ouviu falar, mas quando tu for escutar, velho, vai ficar viciado. É isso, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!